A casa do sabão, marcando presença no seu dia a dia, olha essas maravilhas aqui, olha só, olha que coisa linda que tá essa minha babosa que eu cultivo ela nos vasos, viu? Olha aqui os vasos, olha só, que coisa simples, né? Eu tenho umas 10 mais ou menos dessa aqui que eu cultivo pra fazer os meus sabonetes, pra fazer as minhas barrinhas pra hidratação do rosto, é algo realmente sensacional. Vamos falar um pouco sobre essas maravilhas? as propriedades medicinal que ela tem para a nossa pele, para a saúde da nossa pele, a saúde do nosso cabelo? É sobre isso que a gente tá falando agora nesse vídeo. Vamos lá? Vamos lá então, falando das propriedades medicinal que há na babosa. De primeiro, deixa eu sair aqui de trás da floresta, dessa minha floresta de babosa aqui, pra que vocês possam me ver aqui. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda, olha só, isso é realmente fantástico, cultivado nos vasos, tá? Esses vasinhos aqui, eu reutilizei esse escalão que a gente usa pra colocar produtos mesmo, produtos de limpeza, né? Cortei ele e reutilizei. A gente tem milhares dele aqui. Então às vezes deu uma amassada, deu algum defeito e eu reutilizei, só cortei aqui, furei o fundo dele e comecei a cultivar a babosa, que eu tenho várias assim, lindas desse jeito. E nesse vídeo, nós vamos fazer um creme anti-rugas, algo realmente sensacional, algo fantástico, você não pode perder isso. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, se inscreve agora, não perde mais tempo não. É três vídeos todo dia, tá? Do segmento de saboaria, terzanal, formulação cosmética, como essa que a gente vai fazer hoje e produtos de limpeza. Tá? Você se inscreveu, aparece o sininho, clica no sininho pra você se avisar, pra ver que tá chegando um vídeo novo no canal. Compartilha, comenta aí, pra que o YouTube possa nos impulsionar a estar gravando mais conteúdo. Eu vou estar colhendo uma folha dessa aqui, tá? Vou escolher aqui, vamos ver qual dessa que eu vou colher aqui. Sempre que você for colher, você colhe sempre a da lateral, tá? Você nunca pega a do meio assim, ó, você pega sempre a da lateral. Qualquer uma das laterais, a que tiver mais embaixo da lateral, no caso é a mais embaixo, tá sendo essa aqui. Vou ver o outro aqui do outro pé, quero pegar uma bem gordinha pra eu poder, vamos fazer esse creme, uma folha só, dá pra eu fazer esse creme anti-rugas. Algo realmente fantástico, deixa eu colher ela aqui. Ó, essa aqui, ó, deixa eu colher ela. Ó, a gente corta ela bem rente assim, ó, deixa eu pegar aqui um papel do alho, porque quando a gente corta ela solta um pouco já da seiva dela, né? Eu não quero que ela fique pingando aqui, então eu vou cortar aqui bem rente, sem ferir as outras folhas, viu? Só ela, ó, cortei. Agora eu venho com papel toalha e faço aqui. Ó, eu vou levar pra higienizar ela e vou vir, vou tirar aqui a polpa dela, explicando como a maneira certa, a maneira correta de tirar, né? E vamos fazer com ela fresquinha um creme anti-rugas, tá? Algo realmente fantástico. Vamos falar um pouco das propriedades da babosa pra nossa pele? Olha só, ela, o cabelo, sabemos que ela tem propriedades realmente inúmeras, propriedades pro nosso cabelo, né? Mas olha ela pra pele, viu? Olha a babosa pra nossa pele. Ela age prevenindo o envelhecimento precoce. Pra quem não quer envelhecer, né? Não quer ficar com a pele aí velha, enrugada, então faça o uso desse creme da babosa anti-rugas. Ela age prevenindo o envelhecimento precoce. O surgimento de rugas, ela hidrata profundamente, ela vai no profundo da pele, ela hidrata profundamente. Tem efeito cicatrizante e ela, pelo efeito cicatrizante que ela tem, ela miniza as marcas de acre, de cravos e espinhas. Sabe que elas marcam aquelas cicatrizes? Então ela miniza, ela miniza, não é que ela vai acabar, mas ela vai minizar aquelas marcas, sinais, né? As cicatrizes dos cravos e espinhas, né? E manchas, ela miniza as manchas e promove elasticidade da pele. Então deixando a nossa pele mais resistente, mais jovem e mais vigorosa, com mais vida. Vamos lá então? Colocando a mão na massa. Bom, aqui nós temos a nossa vasilha de vidro, aqui pra gente poder preparar o nosso creme anti-rugas. Eu tenho aqui a base para pele, viu? Essa base para pele, se você está assistindo o vídeo no YouTube, o link da nossa loja está aqui embaixo. Nós temos ela, tá? Se você já é aluno do nosso curso, nossos alunos já tem um vídeo aula que faz ela, né? Base para pele. E aqui eu tenho uma folha, né? Da babosa, que é a que nós colher, que você viu a gente colher, né? Então agora eu vou ver o tanto de seiva que eu tirar aqui desta babosa, é o tanto de base para pomada que eu vou usar. Para ela ficar 50% da pura babosa, que é um creme para fazer um bom efeito mesmo, né? Então para extrair aqui, para extrair a nossa seiva aqui, o que você faz? Você faz isso aqui, você pode cortar em pedaço menor aqui, vou cortar aqui em dois pedaços, tá vendo? Faz isso aqui, certo? Aí você tira esta beiradinha aqui, ó, tá vendo isso aqui? Ó, você extrai esta beiradinha aqui, esta beiradinha aqui, certo? Aí você vai destampar ela aqui, ó, tirar esta tampa aqui e você vai usar o auxílio de uma colher, certo? Você puxa aqui e ela já sai, ó, certo? É bom a gente tirar sempre esta casca, esta parte aqui, porque é ela que escurece, ela que escurece o creme, certo? Então tem que ser só o gel da babosa mesmo. Ó, agora com o auxílio de uma colher, certo? Ó, com o auxílio de uma colher, a gente faz isso aqui agora, ó. Eu vou usar esta vasilha aqui que é para me pesar depois. Deixa eu ligar aqui a balancinha, ó, e já vou zerar aqui o peso da vasilha, para a gente pesar só o gel. Ó, coloquei aqui, deixa eu apertar aqui a tara. Aí zerou o peso da vasilha. Então agora eu vou usar aqui, ó. Quando você puxa assim, ó, ela sai inteirinha aqui o gel, ó. Ó, minha luvinha está rasgadinha de um ladinho aqui, a faquinha que rasgou ela. Olha só, ó, tá vendo isso? Vou colocar aqui. Agora o outro pedacinho, ó, mesmo jeito, ó. Tira a beiradinha assim. Ó. Estampou aqui, com o auxílio da colher. A gente puxa aqui e sai todinho o gel. Ó. Muito bom, viu? Ó, colocou dentro a vasilha. Agora esse aqui eu já tiro pra cá, pra um ladinho. Vou pesar aqui agora, ó. Vamos ver quanto que deu. Ó, deu 50 gramas exato. Se fosse pra dar tão exato assim, não teria dado, né? 50 gramas exato. Agora o que eu faço? Eu já ponho ele pra cá, certo? Coloco pra cá. Agora eu vou pesar aqui 50 gramas também, se eu fazer a mesma coisa. Eu vou zerar aqui a tara de novo, pra poder zerar o peso dessa vasilha aqui. Ó. E vou pesar 50 gramas aqui na nossa base pra pomada, certo? Pra ficar bem 50% mesmo do puro gel da babosa, tá? O nosso crema de rugas. Olha lá, 50 gramas exato. Tá vendo aqui? 50 gramas exato. 51 gramas. Agora eu venho com... Ó. Isso aqui. Certo? Agora pra poder misturar aqui, você pode estar usando um mix. Se você tiver um mix aí. Eu não vou usar o mix, vou fazer de uma forma bem manual mesmo. Tá? Pra você... A pessoa que não tem um mix em casa, vai ver quem consegue fazer. Vou usar esse instrumentinho aqui, ó. Ó. Certo? Ele faz a mesma função do mix, só que ele é manual. Você aperta ele assim, ele roda. Tá vendo? Isso aqui você compra em qualquer loja aí de um tecido pra cozinha, você compra ele. Certo? Então eu vou usar ele aqui pra poder dissolver, fazer a mistura toda desse gel com a nossa base pra pomada, tá? Vou desmachar um pouco aqui com a colher e vou mexer com ele. Ó. E vai causando toda a mistura aqui. Dissolvendo tudo e misturando o gel com a base pra pele. Ó. Já tá bem dissolvido já o gel aqui com a base da pomada. Ó. Se você quiser colocar essência, pode colocar, né? Sem pouquinho essência, pra não ficar aquele cheiro muito forte, muito enjoativo, porque vai ser aplicado no rosto, né? Se você quiser deixar sem essência, aqui já não fica com aquele cheiro forte do gel da babosa, não. Porque aquele cheirão mais forte, ele é aqui na casca, né? Nessa parte aqui verde da casca, que tem aquele cheirão forte. Então, só o gel aqui, o cheiro dele não é tão forte igual daquele jeito. E a base pra pele, ela já tem um cheirinho gostoso, né? Então, mas eu vou colocar aqui, vou colocar só 5ml de essência. Eu vou usar aqui uma essência da erva doce, que ela é bem suave, tá? Vou colocar só 5ml. Só isso aqui de essência, ó. Pra ficar aquele cheirinho bem suave quando aplicar no rosto, viu? E vou acabar dissolver aqui, até dissolver totalmente. Olha aqui, ó. Já tá quase tudo sozinho, tá praticamente pronto já aqui. Isso aqui é o seguinte, ó. Na nossa base pra pele, ela já contém conservante, tá? Então, você faz sempre pequenas quantidades, que dá pra você usar dentro de 4 meses. Você pode deixar assim tranquilo, não precisa colocar na geladeira, tá? O segredo é você colocar num potinho com tampa, tá? Com tampa, você pode usar aquelas bisnaguinhas, que é até mais fácil quando você for usar. Você não vai enfiar o dedo dentro do pote. Melhor ainda, dura mais. Então, dura até 3, até 4 meses com conservante só da base, que tem na base pra pele, né? Agora, se você quer que ele demora mais tempo, dura mais tempo, você pode usar. O mesmo conservante que a gente usa na base pra pele, que é um conservante alimentício, tá? Porque fica um produto bem natural, artesanal, vegetal, né? E é o nipagim, que é o metilparabena. Você pode usar uma grama. É uma grama pra cada quilo. Aqui você pode usar uma grama. Não precisa ser menos, não. Mais do que isso também. Uma grama é o suficiente. Aí tem uma duração até de um ano, tá? Depois que você abre o pote, você não fica tendo contato com a sua mão dentro do pote. Você coloca na bisnague, que é melhor. Né? Aquela bisnaguinha de pomada aqui, que talvez você espreme. Você vai ter o contato só com o produto que você vai usar. O produto que vai ficar dentro do frasco. Você não vai ter ela tendo contato. Aí, você viu que fantástico? É algo realmente sensacional. Você pode passar todo dia na hora que vai dormir. Né? Você aplica no rosto. Você vai sentir aquele frescor bem gostoso, porque ela é antitérmico. Né? É antitérmico. Aí, quando você levantar de manhã, você lava, ela vai sempre com a mão acamada de proteção sobre o seu rosto. Aí, combatendo, né? Eliminando as cicatrizes, combatendo aí as rugas, o envelhecimento da pele, deixando a sua pele aí com mais vida, com mais brilho. Essa dica foi importante pra você? Gostou? Então, deixa aí o seu joinha, se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo pra que possa alcançar mais pessoas. Tá assistindo o Instagram? Tem links importantes lá no meu. Tá assistindo no YouTube? Tem links importantes aqui embaixo na descrição. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.